Mais uma vez, boa noite. O tema de hoje é o Necessário e Superbo. E eu sempre gosto, quando eu coloco um tema, eu sempre gosto de comentar o que foi que me fez tocar nesse assunto e falar sobre o Necessário e Superbo. Eu tinha escolhido essa data mais ou menos uns 30 dias atrás e eu estava debatendo qual seria o tema da palestra. Tanto que eu não queria nem na internet o tema, porque eu estava realmente pensando e tinha várias coisas que estavam acontecendo. Eu sempre tento encaixar algum tema de acordo com o que está acontecendo ou na Casa Espírita, ou com alguém, ou comigo. Algo que faça com que a gente possa trocar uma ideia e um pensamento. E aí eu não estava encontrando qual era certo o tema que eu estava precisando para falar hoje aqui na casa. E aí eu parei para pensar e eu vivi, há uns 30 dias atrás, por coincidência, quando eu escolhi o tema, um pensamento delicado na minha vida. Por que delicado? Porque nós morávamos em uma casa que na minha cabeça e no meu coração era perfeita. Era uma casa confortável, era uma casa que meus filhos, um nasceu lá e o outro cresceu lá, condomínio maravilhoso, vizinhos maravilhosos. E eu e minha esposa, a gente resolveu procurar uma outra casa para se mudar e para morar. Foi um processo de alguns meses, essa procura, e aconteceu de uns 30 dias atrás a gente conseguir comprar essa outra casa. nos mudamos, aquela alegria, aquela felicidade toda, e na primeira semana bateu aquele remorso, aquele desespero. O que é que nós fizemos? Será que era necessário? Ou será que era supérfluo de a gente ter saído da queda, que a gente estava naquela zona de conforto, e agora a gente está nessa outra casa. Não conhecíamos os vizinhos, não conhecíamos o bairro, não conhecíamos muitas coisas, era um desconhecido. E aí foi uma semana difícil, muito difícil. E todos os amigos que nós tocavamos nas ideias e as familiares, sem exceção, falaram, vocês fizeram uma mudança maravilhosa, vocês vão ser muito felizes aqui. E realmente foi um upgrade. E todos nos deram aquela força, aquela energia que a gente precisava. Pois aquela primeira semana se passou. Chegou a segunda e as coisas foram clareando e foram melhorando. Hoje, realmente, de fato, estamos bem felizes aonde a gente se mudou, aonde estamos morando. A casa anterior, sim, muitas lembranças maravilhosas. Deixou uma saudade muito grande, mas na vida é assim que funciona. A gente tem as necessidades, a gente tem os supérfluos, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, o tema de hoje é mais ou menos para colocar por que existe o progresso no ano. Por que certas coisas a gente acha supérfluas ou necessárias, mas que acontecem na nossa vida, ou na nossa particular, ou no país que nós moramos, ou no momento. Então, eu acho que a ideia é a gente começar a entender mais o que é necessário do supérfluo, na visão espírita, claramente, e ver qual é o verdadeiro papel da parte material, e o que nós podemos carregar de ensinamento após a morte, porque nós desencarnamos. Então, essa é a visão da palestra de hoje. Algum nordestino aqui, na plateia, nos adentro, nós, a nordestina, a nordestina, então, lá no nordeste, a gente tem, a gente chama de cordel. Cordel, o que que é, geralmente é? É como se fosse um poeta popular, que usa palavras simples, e ele quer transmitir alguma mensagem. Geralmente, eles fazem, como se fosse uma música, meio que um tom poético. E aí, encontrei, assistindo uma palestra, pra me preparar pra essa aqui, eu encontrei um trecho que eu achei bem interessante, que chama-se Música de Cordel, do autor Davi Calisto Neto, e é uma palestra de Delany Alves, O Supérfluo Necessário, muito boa, uma palestra de uma hora e dez minutos, sobre esse tema. Então, vamos escutar essa música, para a gente dar início à nossa palestra de hoje. Se o final é normal, pra que correr? E se morrer é ruim, mas é comum, se o caixão vai levar de um ninho, e se o dinheiro não pode socorrer. E eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir, pra calçar, mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar. Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento, um pouquinho também de investimento, que um dia ele pode adoecer, necessita também de algum lazer, para o corpo cansado descansar, mas tem gente que pensa em ricar, não descansa de noite nem de dia, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar. Pra que tanta ganância, por poder incidir a fortuna adquirida, se o que a gente ganhar durante a vida, é preciso deixar quando morrer, se na cova não tem como caber, e no caixão ninguém tem como levar, lá no céu não tem banco pra guardar, o que o monstro juntou quando vivia, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar. Sei que a vida da gente se encerra, e muita gente se esquece com certeza, e é por isso pensando na riqueza, que alguns loucos estão fazendo guerra, e o pior é que brigam pela terra, pra depois nela mesma se enterrar, toda essa riqueza vai ficar, e só o corpo é quem vai pra terra fria, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar. Pra que tanta ganância e ambição, se essa vida é bastante passageira, tudo vindo num monte de poeira, na morta, ainda na cova e no caixão, ninguém pode pedir provocação, quando o jogo da vida terminar, a não ser uma vela, pra quem pode investir na partida e mão vazia, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar. A ganância infinita e desenfreada, deixa o mundo sem paz e sem sossego, pois tem gente com mais que um emprego, e muita gente morrendo sem ter nada, mas a vida da gente é emprestada, e qualquer dia seu dono vem buscar, qualquer vida que a morte carregar, ninguém pode tirar a segunda via, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar. Rariegua! Mas é, é isso aí. A gente esquece por que estamos aqui, quem nos trouxe aqui, e que vamos levar daqui. Acho que a gente acaba, uma pessoa dessa simples, popular, disse tudo, entendeu? A gente, de fato, briga pela terra, e no final é que a gente vai se enterrar lá. Então, realmente, tem gente que trabalha, 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 para guardar dinheiro, esquece do lazer, esquece da família, e depois a morte chega, você pega tudo aquilo que você fez e acaba perdendo. Então, vamos lá, então, o necessário e supérfluo. Vamos ver aqui no conteúdo básico, em livros de espírito, na questão 704. A pergunta é, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, o meio de conseguir? E aí, a resposta que os espíritos deram, ou, certo, se ele os não encontra, é que não os compreende. Não foi possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lidar dos meios que conseguiam. Essa razão, o que faz, que a terra produza, de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que se o necessário é útil. o supérfluo nunca o é. Então, é interessante aqui nessa pergunta, que Allan Kardec, ele fez para os espíritos, perguntando se, de fato, Deus criou todas as necessidades para o homem se viver. E os espíritos, a resposta foi bem simples, certo, claro, Deus não iria criar o homem, ou os seres, se não tivesse condições necessárias para eles sobreviverem. Não, Deus, com toda a perfeição, seria injusto se ele criasse seres para sofrerem e não terem o necessário da sobrevivência. Então, já aí de início, a gente vê que Deus, com a perfeição, ele criou todos os meios. o que pode acontecer é nós, seres humanos, e seres vivos, mas os seres humanos preocupados da lógica e da inteligência, não compreender aquilo que Deus nos deu. Se a gente parar para pensar o progresso que existiu na agricultura, na plantação, a terra, certo, é do mar, os grãos, muitos deles sempre existiam. Os homens, 300, 600, 800 anos atrás, não sabiam, uns não sabiam, talvez alguns outros saibam. Então, mostra que, às vezes, Deus cria ou criou ou está criando e nós é que estamos descobrindo aquilo, aquela riqueza que ele nos deu. não é que a natureza foi se multiplicar, não é que o mais e foi o mais. Então, o que acontece? Não é que a natureza não estava preparada, os homens é que não estavam preparados para entender e compreender a necessidade que Deus nos deu. na questão 705 do Espírito a pergunta é por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Engraçado que isso aqui foi a Allan Kardec em 1850, 1860 fazendo essas perguntas que foi naquela codificação. Então, naquela época já existia uma preocupação de escassez, que a Terra não iria trazer o suficiente para a humanidade. E isso nós estamos falando naquela época que ainda estava mais ou menos em torno de 2 bilhões. Hoje em dia nós estamos nos 7 bilhões. Ou seja, nós duplicamos e ainda estamos crescendo ainda mais do que a Bíblia Allan Kardec. É uma pergunta que até hoje nós nos questionamos. É uma pergunta importante para ser refletida, mas até hoje nos questionamos. E a resposta dos Espíritos naquela época foi É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A Terra produziria sempre o necessário se, como necessário, soubesse o homem contentar-se. E aqui nós estamos falando também, a gente falando bastante sobre a água. Então, quando a gente está falando de terra aqui, a gente não está falando da, vamos só pensar a questão do plantio e tudo mais, vamos pensar em todos os minérios que existem na terra. E a água é algo que a gente está sempre comentando que vai acabar. Se a gente não souber usar, vai ter regiões que não vai ter mais água potável. Então, vamos pensar nisso quando a gente vai lendo aqui. Até produziria sempre o necessário e se como necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades é que ela emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades partícias. desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se fechar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria. em verdade vos digo imprevidente não é a natureza é o homem que não sabe regrar o seu viver. Muito bonito isso que os espíritos nos trouxeram. Eu me lembro nós íamos quando era mais novo lá no Brasil nós íamos sempre na época de verão nas férias nós íamos para uma cidadezinha mais afastada da capital e era a cidade onde praticamente todo mundo iria todo mundo iria durante as férias ou seja uma cidade que praticamente deveria ter 30 mil habitantes na época das férias você atingia 300 mil 400 mil 500 mil e um problema sério nessa cidadezinha era água quando a gente voltava na praia a gente ia abrir a torneira para tomar o banho e não tinha água tinha que esperar e às vezes ficava horas a gente às vezes tinha que acordar cedo e encher os baldes antes de ir para a praia para deixar a água lá guardada íamos para a praia e voltávamos para tomar banho porque a água acabava na cidade e aí você sempre questionava poxa como é que vamos resolver isso mas aí você andava e vem o pessoal lavando os carros gastando a água lavando o carro lavando a rua lavando a calçada então a prefeitura teve que começar a fazer uma conscientização nos veranistas das pessoas que viam claro que todo mundo queria seu carro no lavado queria passear na praça com o carro todo brilhando cidade a periferia mas o necessário que era o nosso banho era a água para a gente se alimentar porque a gente tinha que chegar em casa e fazer comida precisava da água para fazer o alimento então a prefeitura todo ano todas as férias tinha que fazer uma conscientização para todos os não moradores porque na verdade é pessoas que eu trouxe o veraneio para economizar água que a água na verdade tinha um problema sério porque a cidade não estava preparada para receber aquele fluxo de gente em um período muito curto seria muito caro fazer um investimento muito grande na cidade para ficar vários meses do ano sem ter aquele consumo então a água era essencial mas naquele período tinha que saber regrar e era uma conscientização mas é muito interessante porque eu era novo na época e para mim aquilo ali era tipo assim como é que eu vou para uma cidade que não tem água não fazia sentido nenhum mas se a gente analisar bem não é que a natureza que Deus não nos deu água suficiente é que o homem tem que saber como usar aquele bem precioso que a natureza para nos dar ou é a água ou é o plantio está entendendo as árvores eu fico triste quando estou andando aqui em San Diego que estão te analisando as árvores é uma cidade que a gente precisa do verde a gente precisa daquela oxigenação que acontece junto com as nossas árvores mas infelizmente as construções dão muito mais dinheiro do que as vezes as poucas árvores que nós temos então eles arrancam para fazer casas para fazer é importante não vamos dizer que é superfluo não é superfluo é necessário as pessoas precisam de moradia mas tem que ter um planejamento em vez de chegar vão arrancar tudo e depois a gente se vira de plantar novamente então é necessário a gente entender que a natureza ela tem o suficiente para que todos os homens em qualquer país em qualquer continente consiga sobreviver senão Deus não seria justo mais uma vez eu vou repetir Deus não seria justo se ele colocasse seres humanos habitar habitado na terra em uma região que ele não daria condições daquele ser sobreviver se Deus com toda a sua perfeição se alguém mora na África se alguém mora na Ásia se alguém mora na América do Sul na América do Norte na Oceania ele tem condições de sobreviver porque Deus é justo isso aí é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aí pensado segundo o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 25 ele diz o seguinte a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá quando a fraternidade reinar entre os povos ou entre as divinças de um mesmo império o momentâneo superfluo de uma superará o momentâneo insuficiência do outro e cada um terá o necessário o rico então considera-se como o que possui grande quantidade de sementes se as espalhar elas produzirão pelo centro para si e para os outros se entretanto comer sozinho as sementes se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido nada produzirão e não haverá o bastante para todos se as amontoar com seu celeiro os velhos as devorarão daí o haver de Jesus dito não acumuleis tesouros na terra pois que são perecíveis acumulai-os no céu onde são eternos em outros termos não ligueis aos bens materiais buscai e achareis mais importância do que os espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos muito bonito isso mas eu vou fazer um cumprimento quando Jesus disse que nós não devemos ligar os bens materiais o que ele na verdade quis dizer é que nós não devemos colocar os bens materiais acima da moralidade é uma linha bem delicada entre o supérfluo e o necessário e diria mais é quase que impossível nós quantificarmos quanto é necessário para um e quanto é o supérfluo para outro nós adoramos julgar nós adoramos apontar o dedo e falar meu Deus olha aquela pessoa ali com tanto supérfluo olha aquela pessoa ali trabalhando somente com o necessário só que na verdade a gente está quantificando a gente está julgando sem saber a gente não sabe cada ser tem sua peculiaridade tem os seus desejos tem sua vontade e mais importante ele tem um processo evolução a evolução reencarnatória que a gente não sabe a gente não sabe qual é o motivo dela estar aqui neste planeta neste momento naquela família entre a gente a gente não sabe quantas reencarnações ela já passou então é muito difícil a gente julgar o que é certo o que é errado o que é supérfluo que é necessário para os outros mas sim podemos julgar para ser próprio você pode pegar todos aqueles dedos que você apontou julgando alguém e direcioná-lo para você somente você sabe dizer o que é necessário que é supérfluo e por que nós precisamos do supérfluo porque o supérfluo ele faz também para o amadurecimento ele nos ajuda a refletir e nos tornarmos pessoas melhores se nós vivêssemos somente como necessário vamos pensar aqui no seguinte qual é uma das coisas mais belas que existem numa encarnação é a caridade se você quer chegar ao reino dos céus ser bem-vinda passar nesse processo encarnatório e melhorar moralmente com a caridade e garanto que você já vai dar alguns passos adiante é possível fazer a caridade como necessário é e é muito nobre mas é muito possível também fazer a caridade com o supérfluo aquelas roupas que a gente quase não está usando estão lá no guarda-roupa por que a gente não chega hoje e dá uma olhada e fala vamos tirar um desses olha para o cabide todos os cabides que começam a ficar empoeirados não estão nunca não faça com isso faça com a experiência abre o seu guarda-roupa e vai olhando todos os cabides você vai ver os que estão começando a ficar pegando poeira esses aí com certeza vocês não estão usando com certeza já faz meses talvez anos as coisas que você não tocou naquela peça de roupa sapatos 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 de criança nossa de perna entornada se você abrir o guarda-roupa do seu filho pega os sapatos e fala meu filho vamos botar esse sapato no seu pé ver se ainda cabe eu tenho certeza que você vai encontrar um bocado de parede de sapato que nem cabe mais no pé do seu filho mas está lá no guarda-roupa do esquecimento comida nossa gente tem tanta latinha tem tanta coisa que a gente pode tirar aquela latinha do nosso armário e estão dentro da validade e a gente pode doar são os supérfluos pra gente mas lhe garanto que pode ser necessário pra muitas pessoas só pra adicionar não sei se você vai explorar isso aí essa dualidade é uma coisa muito difícil da gente grasp e eu conhecendo o Thaís sabe onde quando eu fui no Canadá a gente foi visitar uma comunidade de Nenonites parecida com a Momish não sei se alguém já viu já mas eles vivem ainda o relógio parou e 1800 e pouco então eles vivem ainda de bugues de cavalo tocando charrete não com muitos ainda os mais radicais não tem nem eletricidade indicada e tocam a plantação com máquinas ainda na mão e a dificuldade deles é fazer com que os filhos que ainda vão pra igreja e tudo mais não prestem atenção no desenvolvimento que está paralelo ou seja você sai da comunidade você vê só que é fone carro zero passando e quando o cara está vestido de preto com suspensório o relógio parou no tempo exatamente ali tudo além daquilo ali é superfluo o necessário é ficar de charretinha acender uma vela de noite que é eletricidade superflua então essa noção é difícil de grasp porque aonde você para o clock do desenvolvimento do ser humano aonde é que para e fala daqui pra cá tudo ninguém precisa pra viver e a verdade vivem daquela maneira ninguém está morrendo de fome ali de comida mas a vida é uma vida simples não tem televisão não tem nada se diverte da maneira deles e é questionável de você ver onde é que será que a gente vai sempre ficar puxando esse limite onde sempre o que antes era superfluo já não é mais já faz parte da nossa rotina e amanhã vão ver novos desenvolvimentos sejam tecnológicos centros de hábito e tudo mais e aí a gente fala esse é superfluo passa mais uns cem anos aquilo já está incorporado e a gente sempre pushing forward essa noção com certeza é engraçado é com certeza e é esse pensamento a gente parar e pensar e aí que está a beleza do espiritismo nós temos várias encarnações pra nos melhorar e Deus ele não criou nada estático a vida é um exemplo clássico se fosse estático nós iríamos viver eternamente aqui nesse planeta mas a gente não vive eternamente aqui nesse planeta e a transformação a mudança é necessária claro que nós seres humanos nós enxergamos com esses olhos da carne ouvimos com esses ouvidos da carne a boca e aí nós temos limitações e o tempo pra gente também ele é muito muito curto a gente sempre quer as coisas instantâneas imediatistas mas a evolução ela existe aqueles espíritos que conseguirem evoluir vão continuar crescendo com este planeta e os outros planetas que existem muito mais do que só dentro da terra mas a evolução é necessária se a gente parar pra pensar muitos acham podem achar que é supérfluo certas coisas mas faz parte da evolução transporte nossa se a gente for ver o que aconteceu está entendendo no transporte de poder passar de um país para outro país de um continente para outro continente em questão de horas automóvel está entendendo você poder se locomover de um ponto para outro alimentação nós criamos formas e processos para fazer com que a alimentação se produzisse mais rápida distribuição tudo isso é necessário vamos parar agora um momento vamos refletir 100 anos atrás 200 anos atrás a gente está falando de 1 milhão e meio 2 bilhões de habitantes nós estamos com 7 bilhões essa evolução é que proporcionou essa quantidade de gente encarnando olha só que trabalho que nós estamos fazendo aqui se não existisse essa evolução que garanto que a gente não conseguiria fazer processo reclamatório de 2 bilhões para 7 bilhões então nós estamos trabalhando a evolução ajuda não só aqui mas ajuda na espiritualidade não pense que somos só nós que estamos fazendo essa evolução material a espiritualidade está nos ajudando as intuições dos gênios que acontecem as pessoas que tem essas brilhantes ideias da internet no smartphone e tudo mais claro que tem também guias espirituais porque senão essa evolução não iria acontecer então vamos pensar que as vezes o supérfluo não necessariamente ele pode ser as vezes o supérfluo no momento mas ele pode se tornar o necessário de amanhã as vezes hoje alguém pode ter um brinquedinho que é um drone que levanta uma pessoa aquilo ali pode ser totalmente supérfluo qual é o ganho que a gente vai ter aquele cara brincando com um drone que vai levantar daqui a algumas décadas de séculos está todo mundo viajando de drone nosso carro do futuro é um drone então hoje pode ser o supérfluo daquele cara riquinho brincando no futuro pode ser necessário da civilização para se locomover então é uma linha delicada mas a espiritualidade Jesus Cristo Deus não iria criar essa evolução se não tivesse essas duas condições é gente você falou na viagem lá que você era criança despedindo água eu estava escutando uma outra conversa que era o egoísmo ainda a chave da humanidade disse que um dia aqui nos Estados Unidos um dia o desperdício de comida daria para alimentar a África em ele um dia no Brasil também mas eu estava tipo para aquele Estados Unidos olha só outra coisa o egoísmo é o desperdício é verdade e foi o que colocou aqui na pergunta anterior e está dizendo justamente aqui no livro do Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo o rico ele tem que semear e ele vai se multiplicando está entendendo e isso aqui é importante como a gente fala o rico não é somente o rico é material às vezes é esforço às vezes é um país é uma nação às vezes é um continente então nós temos que como a Ivone colocou hoje a distribuição ainda é injusta mas a culpa não é de Deus vamos ser bem realistas a culpa é nossa do homem 5% da população do mundo tem 60% é 80 desculpa 5% da população do mundo tem 80% da fortuna do mundo é uma distribuição muito muito precária ainda mas podemos resolver isso? Podemos vai demorar décadas séculos milênios talvez a gente não sabe mas nosso papel já essa noite conversando sobre esse tema já é uma pequena semente que estamos colocando na alma de cada um de vocês e por que eu falo na alma? é porque nós vamos desencarnar e vamos desencarnar novamente e vamos desencarnar e vamos desencarnar novamente então a mensagem de hoje que nós estamos colocando aqui é para que você siga moralmente as suas próximas encarnações com uma pequena semente que é isso que nós precisamos Mateus ele nos diz o seguinte pois vós digo não andeis cuidadosos quanto a vossa vida pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que nem se meiam nem se sagam nem a juntam e se leiros e vosso Pai celestial as alimenta não tem de vós muito mais valor do que elas e a 33 mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas quando eu li isso aqui eu fiquei pensando alguém que esquece talvez alguns mas alguém que esquece de tomar café da manhã alguém esquece de tomar e almoçar alguém que esquece de jantar talvez o máximo o máximo eu queria comida com ele não funcionar muito bem mas alguém esquece de colocar algum alimento durante o dia no organismo alguém esquece mas aqui vem a pergunta chave alguém que esquece de orar alguém que esquece de fazer uma prece todos os dias e é isso que Mateus está nos colocando a gente se preocupa tanto com a roupa que a gente vai vestir a gente se preocupa tanto com o restaurante que nós vamos qual é hoje a oportunidade de comer qual o cardápio que eu quero comer hoje você se preocupa com tantas as coisas que nesse caso ele classifica como supérfluo porque Deus ele vai dar o necessário mas o verdadeiro o verdade que é precisa é a reflexão moral quantas vezes a gente esquece de refletir a nossa questão moral nossa oração nossos agradecimentos então é isso que Mateus nos colocou e eu estou simplesmente somente dando aquela dica que as vezes a gente tem que alimentar o corpo e a alma ou melhor a alma depois o corpo uma mensagem de vizinho de Menezes para extinguir a chega da ignorância chaga da ignorância que acalenta a miséria para dissipar a sombra da cobiça que gera ilusão para exterminar o monstro de egoísmo que promove a guerra para anular o velho do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortunio com o único remédio eficiente é o evangelho de Jesus no coração humano foi aqui que a gente acabou de conversar é muito importante nos colocarmos não adianta pessoal a sério não adianta a gente vir aqui uma vez por semana não adianta a gente vir aqui na casa espírita e tomar um passe e falar poxa já fiz minha obrigação da semana me garanto que vim aqui e vai ajudar o passe é necessário e não é super mas isso aí é um por cento dos noventa e nove que você está faltando fazer esse noventa e nove está nas suas mãos não está na casa espírita não está nos passistas se você quer ter uma vida melhor se você quer colocar mais conforto no seu coração se você está tendo um problema de obsessão se você está precisando de ajuda pense no noventa e nove por cento que você pode fazer então o recado é bem claro aí para a gente para ter uma mensagem de André Luiz só que é um pouco grande eu vou terminar com essas bibliografias vou terminar com um videozinho para a gente já se preparando para o passe um video curto mas eu achei bem legal de colocar como vocês veem eu tenho bastante material tem aquela palestra que eu fiz um comentário de uma hora sobre necessário superfluo é um tema que dá para a gente conversar bastante sobre o assunto e aqui vai o video depois a gente faz o nosso preparo para o passe é necessário ou é superfluo é superfluo esse tema que você trouxe hoje é realmente algo que a gente tem que levar para a gente repetir durante a nossa semana porque como o Márcio falou onde é que a gente realmente coloca essa linha divisória do que é necessário do que é superfluo mas independente da gente saber exatamente onde a gente coloca essa linha limite é o que você falou não adianta nada a gente identificar superfluo nos outros porque isso é fácil a gente consegue identificar a gente e também os outros o trabalho realmente a gente conseguir não adquirir o superfluo e eliminar o superfluo que a gente tem os pontos que você trouxe de como superfluo às vezes ajuda na evolução e tudo isso são essenciais para a gente entender mas para mim o que eu levo hoje do que você trouxe aqui é da gente fazer essa auto-reflexão essa análise no que a gente tem no que a gente está tentando conseguir materialmente falando do que a gente precisa realmente e o que a gente vai cortar porque quando a gente vê no outro do que isso nos adiantou ajudou a gente em que identificar a casa nova do tédio superfluo um exemplo não adiantou não trouxe nada de benéfico para a gente como você falou cada um está com as condições que tem por uma razão então a gente tem que realmente saber o que a gente vai conseguir identificar na nossa vida como superfluo mas eu vou mais a ler só para um delongar momento eu vou mais a ler que essa é uma das questões do tempo moderno se você trabalha numa profissão e você ganha muito bem por mais que você seja uma pessoa simples e você às vezes sinta uma certa dor em gastar em coisas que você sabe no teu íntimo você pode viver sem é mais vale que o rico gaste dinheiro do que o rico enche o colchão de dinheiro ou banco recheado na conta porque que quando o dinheiro movimenta por mais que não exista um prazer absoluto em comprar aquele carrão ou aquele iade ou aquele avião aquele iade para ser construído empregou milhares de pessoas supply de material que vinha de todas as partes todo mundo nesse processo do rico gastar a grana se beneficiou por mais que o cara não se apegue àquele iade e sonhe com o iade vai morrer daqui sabe que vai deixar o diabo do iade para trás mas ainda assim essa dualidade essa dificuldade nossa de saber se a gente tem sobrando gastar e fica pensando poxa não gastar nisso se você nasce em Bias Plen nasceu já rico você não sabe da dificuldade que é ter mas quando a gente vem do nada e você conquista você geralmente tem dificuldade quem passou por grandes crises econômicas quem passou por grandes guerras naturalmente tem sai cabalado por causa da falta e geralmente tem a dificuldade em gastar no superáforo ficar sempre segurando mas fazer uma reflexão maior sobre a riqueza em si isso você encontra a parábola de saqueu quando todos os apóstolos ficaram até olhando como é vamos dormir na casa de um pecador o cara é rico e por que porque naquela época até um apóstolo falava assim não eu como o senhor já tinha dito é mais difícil um rico ir para o reino do céu do que um filho de cabelo entrar até os apóstolos essa misconception de que riqueza era pecado que o rico não conseguiria ganhar um filho do céu e Jesus fala o evangelho não veio para transformar todo mundo em mendigo não é isso vou te mostrar porque aí mostra que o saqueu com toda a sua riqueza empregava 200 famílias das famílias que vêm de todas as partes para encontrar um arreino ali criar seus filhos arrumavam um emprego e ele tentava ser o melhor distribuindo as suas riquezas gerando emprego então o improgresso ele está nisso se a gente teve uma encarnação na qual a gente tem a grana na mão o negócio é saber usar para benefício de todos e nesse processo você pegar só porque você tem que ter uma mansão em frente à praia um carrão um viagem o que seja saber que tudo aquilo é passageiro mas movimentar aquilo para que todo mundo se beneficie mas Marisa que você falou sempre quando a gente coloca isso numa escala grande de riqueza mas se a gente trazer a nossa maioria realidade aqui que não somos ricos assim a gente tem que ver o supérfluo para mim a gente consegue pensar assim por exemplo eu vou comprar esse carro melhor você já é problema de marido e mulher o homem já fala não não compro a mulher já fala não eu preciso aí o preciso vem disso você vai então comprar um carro melhor mas o que isso vai fazer para você que isso vai modificar a sua vida então por exemplo agora eu vou comprar um carro melhor e para isso eu vou ter que trabalhar mais horas ficar mais tempo longe dos meus filhos que eu deveria estar cuidando prestando atenção vou ficar menos na minha casa então aí é sem sobra de dúvidas supérfluo você não conseguiria viver sem o outro então o que você está dando em detrimento o que você está alcançando em detrimento do quê e é essa análise que mais ou menos a gente tem que fazer para ver o que é supérfluo e o que não é eu comprar um carro melhor mas eu continuo mais ou menos é bem individual é difícil a gente julgar eu vou dar um exemplo o Márcio falou do Iate daquele bilionário aquela pessoa que a gente diria que ele poderia ser um supérfluo mas se a gente parar para pensar a gente está nesse tema histórico uma fantasia esse cara ele emprega muita gente ele é dono de uma empresa tem vários funcionários eu lhe garanto que a vida desse empresário não é fácil quantas noites ele não consegue dormir o estresse está entendendo de alimentar todas aquelas pessoas de manter aquela empresa funcionando colesterol lá em cima não consegue dormir vida estressante se a válvula de escada daquele empresário é naquele Iate ele está naquele mar do Caribe descansando por dois ou três dias andando naquele Iate aquilo ali pode ser naquele momento o necessário para aquele cara continuar com a saúde que ele tem para alimentar todas as bocas que ele está alimentando então é muito fácil a gente julgar e falar aquilo ali é supérfluo mas aquilo ali pode ser o necessário para aquele cidadão continuar a vida e o estilo que ele tem minha mãe não fala que o dinheiro na sociedade é igual o sangue do corpo tem que circular se não para necrosa e gangrana tem que circular criar emprego é maravilha eu vou dar um exemplo mais um exemplo aqui dessa casa que a gente comprou eu acabei trocando de jardineiro e eu estou pagando três vezes mais que um jardim maior eu estou pagando três vezes mais só que esse jardineiro até agora parece uma pessoa tão boa uma pessoa tão feliz eu cheguei para ele algumas semanas atrás e falei para ele obrigado você está cuidando do nosso jardim aí eu olhei para ele e falei assim jamais você me peça obrigado eu que te agradeço porque você está me dando um emprego com as palavras dele e aí o que o Márcio falou agora um pouco e realmente veio a minha cabeça isso mais cedo porque eu despedi do pagamento dele então eu paguei para ele e eu falei olha só eu estou ajudando com mais dinheiro eu trabalho eu trabalho minha esposa trabalha a gente traz essa renda e querendo a nossa casa a gente está distribuindo dinheiro para outras pessoas viverem melhor também então faz parte do progresso todos os exemplos são negativos e em particular que para uma coisa para outra eu acho que aí o que pega é mesquinharia porque por exemplo você poderia falar eu não vou eu não vou dar dinheiro para um jardineiro eu mesmo faço jardim a gente pode dar você pode pagar então a mesquinharia não importa se você tem muito ou pouco às vezes você fala eu poderia comprar um sandiniche ali na esquina mas eu não vou comprar vou fazer em casa e vou para não gastar o dinheiro mas não pela necessidade de não gastar mas sim pela necessidade de acúmulo do dinheiro de não querer mudar eu queria acrescentar uma coisa muito importante que é ao lado de tudo isso a questão da responsabilidade moral é que é o ponto de questão pegando o exemplo do jardineiro é uma responsabilidade moral você ter o dinheiro no dia certo para pagar ele se você chegar para ele e disser assim eu esqueci passa segunda-feira do ponto de vista entre a sua riqueza ou a circulação do seu dinheiro ou o supérfluo ou o necessário você comentou uma falta você desrespeitou aquele outro espírito que ao estar trabalhando contava com a sua responsabilidade moral de receber o que era devido então assim quando a gente coloca tudo isso a noção de que onde é que está a minha responsabilidade moral em relação às coisas as quais eu vou usar como supérfluo como necessário no meu cotidiano e diante das coisas que eu tenho na minha vida e aí eu acho que a gente na doutrina espírita o evangelho ele tem tem um pedaço de um capítulo que eu já não lembro o número que eu gosto muito que é quando trata da questão do rico e do pobre da autoridade do empregado e a colocação mais bonita que está ali justamente nesses dois pedaços é de que da mesma maneira que é tão importante o rico é importante o pobre da mesma maneira que é tão importante aquele que tem autoridade que é o chefe que é o responsável pelos outros também é importante aquele que é o funcionário que também faz aquela máquina funcionar porque ele também tem responsabilidade moral entre o supérfluo e o necessário então eu estou lá no meu trabalho é supérfluo e necessário aí eu estou lá onde vão sem braço e não faço o meu necessário prejudiquei cinco na minha frente nem por isso eu sou chefe nem por isso eu sou o dono da riqueza nem por isso eu sou magnata mas eu estou ali naquela engrenagem então assim eu só queria trazer que pra mim toda vez que a gente fala de supérfluo e necessário eu acho que você tocou no ponto fundamental que é a noção do relativismo a sociedade está tão complexa que supérfluo e necessário passa a ser relativo do ponto de vista onde você está só tem muitos talvez muita coisa passa a ser um pouco o reverso é completamente mas do ponto de vista de doutrina espírita a linha central é aonde está a minha responsabilidade moral nos julgamentos que eu vou fazer para comigo mesmo diante das situações que eu vou enfrentar na minha vida nessa situação se a supérfluo é necessário se eu considerar que é necessário eu vou aplicar os meus conhecimentos ali se eu considero que é supérfluo e vai passar por um julgamento moral que está dentro do meu coração não tem outro motivo só mais um ponto que eu gostei de colocar que eu tinha esquecido antes de colocar o vídeo para a gente realmente começar a encerrar para passar da hora é a poupança você guardar o dinheiro e no cordel ele comentou isso não sei se vocês lembram mas é importante a gente guardar o dinheiro é importante a gente fazer uma poupança por quê? porque nós não vamos conseguir a máquina aqui não vai conseguir trabalhar para o resto da vida até o último dia vai chegar uma hora que a máquina vai estar cansada nossa cabeça já não vai estar funcionando como funciona hoje nossos braços nossas pernas hoje a gente tem condições de trabalhar e trazer esse recurso para dentro de casa mas vai chegar um momento que a gente talvez não vai ter essa condição e aquele dinheiro que a gente reservou a gente provavelmente vai usar na nossa experiência e é isso importante a gente colocar porque muita gente a gente fala assim a gente tem que você tem que distribuir distribuição é importante mas a reserva preparando para o futuro também é porque você não tem que dar trabalho para os outros que estão aqui estão ficando então como? é necessário é necessário senão você vai ser imprevidente é aquela parte do evangelho que você como foi justamente então a reserva você vai ser imprevidente com vocês não vamos a sua volta com certeza então pronto vamos lá para o vídeo eu gosto de tema assim todo mundo gosta de falar eu vou fazer depois uma preparação vamos só fazer aqui já para todo mundo se acalmar e a gente vai só uma pressa que eu vou fazer eu vou fazer E aí 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 E aí